Sem a minha cara não, se me ouve. Muito obrigada. Espero que eu não mando-me a bater... Vou-me calado. Se tu vais me mandar-me a bater o meu... Eu fico... Tu desistes desse gajo na hora? Sim, depois vais ficar meio constrangedo porque ela é na minha escola. Isso é um short. É. É, porque... Porque ela pode ser. Manda-me lá, vá, despacho. Ai, para. Estás a ver? Vocês vêm mal em tudo. Este não é o Diogo a falar. Não é o Diogo. Não é. Diz, Diogo. És mesmo tu. Isso é um short. Pode ver. Já está a ver. Está aqui. Espera, tenho que falar com a Violeta. Voltando, depois de uma conversa longa. Quero. Queres? O que é? O que é? Ah, que... Querendo. Eu não consigo levar as suas coisas a sério. Eu ainda tenho de ligar, tipo... Isto não consigo. Olá. E que dou o que, olha. Ele disse assim... Isso aqui entre nós, juro. Que dou o... Não esquece. Manda lá fotos. Se fosse. Oi. Olá. Eu estou a achar que eu estou a pôr sempre uma puta ali. Tipo, não parece. Aquelas putas boias chinesas vêm todas estranhas para o amigo. Parece, não parece. Onde está a tua barriga? Faz a minha barriga. Ela vai desviar para mandar a foto.